E aí, pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez aqui de um jogo novo aqui, que é o Kraustescapes. O nome desse jogo é feio, mas o jogo tem uma temática que, meu, eu nunca pensei nisso para um jogo de corrida. E, bom, o jogo é um jogo de corrida, mas, como você pode ver aqui pelo título dele, ele não é um jogo de corrida normal. Ele é um jogo de corrida, como podemos dizer, peculiar. Ele é bem divertido mesmo. Bom, vamos tentar aqui a primeira partida online. Deixa eu ver, ping pong. Collector. Vamos aqui no Collector, então, né? Vamos ver se a gente encontra aqui uma partida legal para a gente entrar. E, bom, é essa a parte divertida do jogo. Você não é só um carro, você é uma espécie de carro-avião. E, bom, ele vai alternando a pista. Você tem que... Completar a pista e... Meu, que jogo da foda. Bom, apertando espaço, você entra nesse modo aqui. Você está num avião, só que você precisa apertar para trás para poder subir. Que é uma das coisas que eu achei estranho no jogo, mas... Ok, né? Ou seja, o modo voo do carro. Ele não se torna algo apelativo. Porque você... Você não presta atenção na pista, não adianta nada. Você não pode sair muito da pista, porque senão você... Não podemos dizer. Você não consegue completar a pista, você tem que ir construindo a pista da seguinte maneira. Laranja é reto, azul é curva suave, e vermelho é curva rígida. E você é meio que obrigado a passar por esse círculo para poder completar a pista. Eu passei voando completamente destrambelhado, mas... Seria para completar assim. Só que eu... Eu ainda não sou muito bom nesse jogo. Vocês podem ver aí eu caí de novo. E o legal desse jogo é que você realmente tem uma liberdade que você não teria em outros jogos de corrida, hein? Que é voar. E voar dele não é uma coisa apelativa, como eu disse. Então, vai de cada um mesmo. Ele vai dificultando a pista conforme os erros que você comete. O que eu acho é bem legal e divertido. Bom, esse modo de jogo aqui não entrou ninguém, então... Vou sair dessa partida. Bom, vamos procurar outras partidas online, que esse daqui não deu muito certo. Vamos tentar o Snake, né? Vamos ver se a gente ainda tem asas. Parece que em alguns modos de jogo a gente perde as asas. Viu, já me explodiu. Dependendo da velocidade que você se transforma em avião... Vai mudar tudo aí. O jeito que você vai construir a pista e a velocidade final que você vai chegar no seu carro. E o jogo vai simulando também batidas, descidas e subidas. Então, para baixo... Para frente você vai para baixo e para cima você vai para cima. Para baixo você vai para cima. Então, vamos fazer isso. Bem escudido mesmo, mas... Bom, é bem estranho o jogo, mas ele é todo bonito. A arte aqui do jogo é uma arte bonita até. Também tem power-ups na pista. Não são aqueles que tem mais de cartas. Eu achei interessante também. Dependendo do power-ups que você pega, você está alterando tudo. Caralho, mas que porra foi essa? Eu acho que o jogo é um sumô ou maconha. Caralho, eu preciso de muita velocidade para passar aqui. Você praticamente vai montando a pista. Então, dependendo do power-up que você pega, você vai... Desde melhorar a pista, até mesmo estragar ela para você mesmo. Tinha um power-up ali que eu não peguei, mas eu acho que eu deveria ter pegado aquilo. Apareceu umas 50 vezes aquele lá e eu não peguei. Tá, eu peguei o subidas. Droga, só pôr um power-up que provavelmente eu ia querer. Vou ter mais um looping ali. Eu não peguei o looping. E eu fiz alguma coisa na pista. Eu quase bati uma pista na outra. Mas, eu acho muito legal isso. E vai deixando o jogo cada vez mais aleatório. Que é bem divertido também. E vai deixando o jogo cada vez mais aleatório. Que é bem divertido também. Que é bem divertido. Ele vai dificultando com você mesmo. Agora uma descida. Acabamos de chocar a minha pista com a outra. Vou fazer uma pista dupla ao longo do jogo. Quando ele entende que você está dando um conflito de uma pista com a outra, ele faz um trecho aéreo para você. Com o qual você tem que passar voando, um trecho para o outro. Aquilo que a gente fez se tornou rampa. A gente pode aproveitar ou não. E eu caí na... Tipo... Isso daqui faz com que a gente caia de colocação também. A gente não consegue prosseguir aqui por causa que eu estou invertido na pista. Tipo... 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 Eu não sei se dá pra salvar depois a pista pra correr nela, normal, sem ficar construindo ela Mas, meu, esse jogo aqui é genial Quem fez esse jogo aqui tem meus parabéns Porque o jogo não ficou tão apelativo pro modo fly Que é um dos portos do jogo Tipo, eu nunca tinha pensado nisso pra um jogo de corrida Na moral, eu já tinha pensado em muita coisa pra jogos Mas, meu, isso daqui faz com que o jogo ganhe um patamar épico Esse cenário também, todo diferente também Ele deixa mais bonito Vamos ver se tem um porro pra trás Toda vez que a gente erra, a gente pode retornar a pista voando Que legal O looping foi adicionado e... Eita, porra Mas, mano, esse negócio é difícil Os looping são as partes mais difíceis do jogo mesmo Voar pra baixo e depois pra cima faz com que você voe mais rápido Mas, toda vez que você voa pra cima, você vai perdendo impulso Você vai perdendo velocidade Então, tome cuidado com isso É, realmente só dá pra passar voando ali mesmo Dá pra passar se você realmente acertar o looping Então, vamos tentar acertar o looping aqui e encerrar o vídeo Porque esse jogo aqui, provavelmente, não tem um fim definido Pra ele ser muito... Oh, shit Ele é muito difícil mesmo Ele é um jogo bem difícil Então, se você não tiver paciente pra jogos de corrida Eu não recomendo tanto Mas, o jogo é muito legal Tirando a dificuldade dele Que é bem abusiva Bom, não vou conseguir fazer esse looping nem fudendo Então, é isso Quem gosta do vídeo, dá um like Dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais Aí, se você quiser O jogo tá na Steam aí na promoção Tá 4 e pouco Tá até barato E é um jogo que dá pra você se divertir por horas Pra você chamar seus amigos pra jogar com você também Porque ele tem modo online Embora o modo online dele Eu não tô conseguindo jogar com outros players Provavelmente, o player que for ganhando Ele vai construindo a pista E quem for, tipo Mais noob aí no jogo Vai ter que Seguir aí As definições da pista Que o líder aí Que é a pessoa que tá ganhando A partida Vai fazendo aí A pista que a pessoa vai construindo Com a corrida Meu Que jogo difícil Pra caralho Mas é um jogo Um bom jogo Aí, volta pra pista Caramba Não Ah, me fudi Olha que eu não preciso fazer o looping de novo Não Eu preciso fazer o looping Eu vou voando É, não dá Então é isso O Okan falou O Okan vazou E fui O Okan falou 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 O Okan falou